Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Hoje, então, dia 15 do 12 de 2022, vamos lá para o nosso vídeo de fechamento. EWZ, WZK 0.42, zero destaque aqui, né, o ativo tenta uma recuperação, não consegue, por baixo tem o suporte no fundo anterior na região do 25 dólares, 25,20. SP500 também zero novidades, lembra que eu falei ontem, né, que aquele candle anterior, aquela forte sombra sugeria muito vir testar fundo, veio, perdeu, caiu forte pra caramba hoje, 2,85 de queda. E, bom, está tudo confirmado para baixo aqui, está mirando 38, 34, 37, 72. O DX sobe 0.98, bateu no alvo, alvo suporte, né. Aqui, vendedor colocou no bolso, não tem sinal ainda de reversão, reversão só acima da média de 20 com o pivô, mas realmente nós já temos aqui um primeiro sinal comprador. Petróleo, beabá, né, pessoal, bate na média de 20, deixa um PC de venda para amanhã, se for manter a tendência, vem buscar essa região de 72 dólares e tal. O ouro, testou o topo anterior de novo, capote, ainda está em tendência de alta, média de 20, seguro rojão, né, por baixo tem a média de 200 como suporte. Então, por enquanto, movimento de correção normal, tá. Falando agora do nosso mercado, zero novidades, ontem bateu no 14, né, eu falei que uma correção era completamente esperada para o DI, afinal, bateu em resistência e está vindo, né. Se perder a média de 29, mira de novo a região do 13, bola a bola. E, Bob, fecha de lado, tá, chegou a subir bem ao longo da sessão, mas não conseguiu dar sequência ao movimento, né, principalmente agora no período da tarde. E, bom, tecnicamente, 9,3 de venda amanhã se perder a mínima de hoje, tá. E FNC também tentou uma reação muito bacana, chegou a subir bem, mas também não deu segmento, não. 9,3 de venda no diário se perder a mínima de hoje amanhã. E para cima teria que romper o topo anterior no 60, e aí poderia ser um ombro, cabeça, ombro, ó, ombro, cabeça, ombro, invertido, aí daria um gás aí para o setor financeiro. Materiais básicos para baixo está mirando 5,714, small cap também deixando 9,3 de venda, mesmo esquema no gráfico de 60 ali. Tanto IBOV, FNC e small, todos podem formar um pivô de alta no 60, tá. Dola futuro de lado, está de lado, continua. Índice futuro também fechou de lado. Aqui não tem setup de continuidade no diário. Nos 60 minutos teria que firmar acima do 108,6, 8,65 para poder fazer o pivô de alta mirando lá na 72. Não conseguiu hoje, tá. Falando agora das blue chips, Ambev cai 0,80. Abriu em gap de baixa, fechou o gap e voltou. Bom, por baixo, 14,70 serve de suporte. Para cima tem que vencer o topo de hoje para poder fazer pivô de alta no 60. B3, 9,3 de venda amanhã se perder a mínima de hoje. Para cima tem que vencer 12,15. Banco do Brasil, deixando o engolfo de alta no gráfico diário, porém, todo a ver com tudo, entretanto, isso ainda é só correção da queda, né. Por hora, 9,2 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje. E para cima no 60 teria que fazer pivô de alta acima da 72. Bradesco, deixa o 9,3 de venda para amanhã, mesma condição ali no 60. Pode formar um ombro, cabeça, ombro invertido acima da 72. E aí nós teríamos um sinal comprador. Então, se vencer 14,36 teríamos sim um sinal comprador no Bradesco, tá. Elete 3, caiu 1,40, nada para fazer para cima, tem que romper a 72. Por baixo tem que perder o fundo de ontem. Itaúsa, de lado, 9,3 de venda, mesmo caso nos 60 minutos pode rolar o ombro, cabeça, ombro. Itaú, também 9,3 de venda. E aqui já não chega a ser um ombro, cabeça, ombro no Itaú. Pode ser só um pivô mesmo de alta, mas tem que romper a 72. JBS, também, mesmo caso ali, pode formar um pivô de alta. Petrobras, de novo, não consegue perder 20,97, o ponto é justamente ali, né. Não vai ser fácil perder essa região, até porque se perder confirma pivô no semanal, né. Para cima tem que romper o 22,5, que aí faz pivô de alta nos 60 minutos. Suzano, Suzano, 9,3 de venda no gráfico diário, nos 60 minutos não demonstra nenhuma reação, tem que perder os 51 para andar. Vale, de lado está, de lado continua, a Vale que está equilibrando as contas, né, pessoal. Se a Vale fazer um movimento muito abrupto para qualquer lado, ela puxa o mercado. Hoje ela vale 20,5% do mercado, né. VEG, largo 9,3 de venda para amanhã, se perder a mínima de hoje, nos 60 minutos teria que fazer pivô de alta, confirmando o rompimento da máxima de hoje. Olha onde parou, exatamente, no 111 de FIB. Luciano, que raios é 111? Aqui no canal tem uma playlist chamada Curso no Alvo Análise Técnica, são mais de 60 horas de conteúdo, divididos em aulas. E tem alguma aula lá que fala sobre confirmação de pivô, assiste ela lá que vai ser libertador para você, tá. Então, VEG, só dá compra acima de 37,70 que aí confirmaria o pivô. Falando agora dos pedidos ali do grupo, Felipe pediu Bradesco, já falei, a Frig chegou a subir bem hoje, mas devolveu. Ah não, fechou bem nos 60 minutos, legal. É o 9,2 de venda para amanhã, se perder a mínima de hoje? É, mas também é um BB abandonado no gráfico diário. O lance aqui é o seguinte, se conseguir romper esse topo anterior, principalmente o 7,81, confirmaria pivô de alta nos 60 minutos, mirando 8,17, 8,45, 8,89. Olho no lance. CPTS11, ativo segue renovando mínima, para baixo está mirando 74,28 e nenhuma novidade. Itaúsa, nada, pedido do Daniel, Magazine. Magazine continua mirando 2,44, zero novidades aí. A MER3. A MER3, está em uma região de alvo, esperamos algum tipo de reação, não aconteceu ainda, para cima teria que fazer pivô acima das 72 no gráfico de 60 minutos. Rogério pediu Eternite. Eternite, cumpriu o alvo, né? Quem está lá no grupo fechado, ontem eu avisei desse Joe de Napoli aqui nos 60, inclusive eu acho que o amigo Silveira pegou esse movimento. O ativo bateu aí 11% de lucro, bateu no alvo, coloca no bolso e evita que segue, né? Ah, Luciano, mas eu não peguei, como é que eu faço para ter essas oportunidades? Entra no grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Beleza? Vamos falar rapidamente aqui quais outros ativos se destacaram no dia. Se ela subiu 3,5%, é, está tentando uma reação interessante, né? Está na média de 20, vamos ver se faz o PC de venda, ou consegue romper a 400 ali nos 60 minutos. MRV sobe 2,80, por enquanto eu deixo 9,3 de venda para amanhã e nos 60 minutos pode rolar um ombro, cabeça a ombro de alto, mas teria que romper o topo anterior fazendo pivô. Banco do Brasil já falei, IRBR. Nos 60 minutos está mirando 0,78, tem que romper ali para realmente acelerar legal. Dexco sobe 2,5%, deixa o 9,3 de venda, nos 60 minutos mesmo esquema, teria que fazer pivô. Do outro lado, Gol cai 6,5, está no 6,50 já, não esboça nenhuma reação, para baixo está mirando 5,93. BRK está mirando 23,5, CVC já está no alvo de 3,94, cara, impressionante, bicho, impressionante. Não entra reação no ativo. Os em Minas, continua travada, XPBR, para baixo está mirando 73,5, zero novidades. Azul continua mirando 9,60, BRF está em uma região de alvo de 6,90, se perder aí começa a mirar lá no 5,70, que pancada aí, meu. Gerdau está na média de 20, só me preocuparei se fizer pivô abaixo da média de 20. O GP continua olhando para baixo, mirando 11,11. E nas small caps, LPSB3 cai 7,40, continua mirando lá, região do 1,40 e 1,30. Gol já falei, Eternite já falei, Recrossul está no 0,67, daí para baixo mira 0,54. CBA V3 para baixo está mirando 10,11. Tips cai 4,5, está mirando 1 real. Do outro lado, sobe o IBR, chegou a devolver muito, é, alvo é alvo, né? Alvo é alvo, fez o, a onda 3, foi no alvo da onda 3 no 0,26, voltou tudo para baixo e mira no gap, né? Saiu da recuperação judicial o ativo. Tecne 3, largando um de hoje de Napoli para amanhã. Largando um de hoje de Napoli, fundo, topo, fundo. Mas aqui não compensa pegar não, porque já está muito próximo do alvo. Lojas Quero Quero, 6% de alta, é o 9,1 de compra para amanhã, é. Será que dá alguma coisa aqui? Como é que está a LTB? É, só acima da LTB para animar, por enquanto nada. Pague menos, 9,2 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje, para cima tem que fazer pivô acima das 72, uns 60 minutos. Beleza? Então é isso daí, meu, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço a todos. Domingão tem vídeo semanal, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe sempre. Deixa teu like aí, deixa tua curtida, se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos é sempre muito bem-vindo. E vamos que vamos. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!